Atenção Brasil, atenção Brasil, a justiça acaba de mandar soltar o caseiro preso suspeito de facilitar a fuga de Lázaro. Informações ao vivo, informações urgentes. Acaba de sair a decisão da justiça. Caseiro preso ontem por facilitar a fuga de acordo com a polícia. Facilitar a fuga de Lázaro deve deixar a cadeia dentro de instantes. Fazendeiro segue preso, é isso Aline. É isso mesmo, Bate. A qualquer momento aqui por esse portão, o Alain, que é o caseiro, ele deve deixar a unidade prisional aqui de Águas Lindas. Nós estamos acompanhando, o advogado dele já esteve aqui. A qualquer momento ele vai passar aqui por esse portão, vai poder passar aí a noite já em casa, Bate. Essa foi a decisão da justiça. Já o fazendeiro, o Elmi, de 74 anos, esse sim vai continuar detido, vai continuar aqui nesse presídio. Essa foi a decisão da justiça. A juíza que analisou esse caso, que conduziu a audiência de custódia, disse que os elementos da prisão do Alain são frágeis e que a relação, pelo fato dele ser funcionário do Elmi, isso fragilizaria ainda mais a situação, porque ele poderia estar sendo ali, de uma certa forma, coagido, né, Bate? Ela disse também, aqui na decisão, que a arma encontrada não pode ser atribuída ao caseiro, isso porque ela estava no interior da fazenda. Então, por causa desses elementos, né, dessa fragilidade, segundo a juíza, das provas que foram colocadas, ela liberou o caseiro que vai sair aqui por esse portão a qualquer momento. Já o fazendeiro segue aqui, Bate. Mais cedo, o advogado dele veio trazer aqui roupas, remédios, disse que iam pedir para converter essa prisão em flagrante, para ele poder passar o restante do tempo em casa para converter essa prisão, mas a justiça, até agora, não atendeu. Ele continua aqui, né, o fazendeiro, já está com as roupas, né, aquelas roupas brancas, né, que os presidiários têm que usar, já recebeu os remédios, já conversou com o advogado, mas a justiça entendeu que, no caso dele, os elementos seriam mais fortes e que, por isso, ele vai continuar aqui nessa unidade prisional de Águas Lindas, né. Eles foram presos os dois ontem, acusados aí de darem cobertura, de darem guarida para o Lázaro. A justiça entendeu que o caseiro não teria esse envolvimento e ele vai ser liberado. E nós estamos aqui esperando, os advogados dele, esperando, né, os familiares para que ele saia aqui por esse portão. Bate. Bom, a expectativa, a expectativa é muito grande a partir de agora, nós estamos com a câmera posicionada, o caseiro vai sair por esse portão a qualquer momento e deve falar com a imprensa. Deve falar com a imprensa, a expectativa é que ele fale conosco. O patrão dele fica preso e o caseiro vai sair a qualquer momento. É, a audiência de custódia serve não para entrar no mérito da investigação em curso, vamos esclarecer isso, mas sim na legalidade da prisão. Ou seja, se a prisão de alguém preenche todos os requisitos necessários para que ela seja decretada. No caso do caseiro, isso foi colocado de lado, ele vai ser solto. No caso do fazendeiro, entendeu-se que de alguma maneira ele colaborou para esconder, então prestou a Lázaro o que juridicamente se chama favorecimento pessoal, que claramente falando quer dizer ajudar a esconder, ocultar, proteger, omisear, ocultar. Bate!